Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, estamos fazendo problemas sobre frações, né? Naquela parte de resto, né? É aquele tipo de problema onde sempre fala mais dois quintos do restante, dois terços do que falta, aquela coisa toda, né? Que sempre é um problema que causa muito, muito, muito problema e muita dúvida, né? Então vamos fazer esse problema de uma forma bastante diferente, tá certo? Eu vou fazer esse problema de uma forma bem infantil, bem lúdica, né? Uma coisa que a gente resolve com os alunos que estão lá na quarta série, um aluno de nove, nove, dez anos de idade. E aí eles começam a entender um pouquinho melhor esse conceito complicadinho, pelo menos nessa fase inicial, que é o conceito de frações, né? O triste de tudo é que, muitas vezes, essa dificuldade de frações, ela se prolonga pelo tempo, né? E você chega nessa época de concurso, você ainda está com dificuldades em frações, tá bom? Então eu vou fazer dessa forma para a gente começar a se ambientar um pouquinho melhor com essa coisa fácil, lógica, chamada frações. Tá bom? Então, olha só. Dei um sexto da quantia que possuía a um pobre, depois dois quintos do resto e, por último, um meio, quer dizer, a metade do que me restava. Se tenho ainda 150 reais, quanto eu possuía inicialmente. Vamos lá, gente? Vamos fazer? Bom, se eu dei um sexto, gente, é aquilo que eu sempre coloco a vocês. Se alguém dá um sexto de alguma coisa, é porque essa alguma coisa é seis sextos. Tá certo, então? Então quer dizer o seguinte, a minha quantia pode ser dividida em um conjuntinho aqui, olha só. Minha quantia pode ser uma unidade, né? Dividida em seis partes iguais, não é? Cada parte dessa é um sexto, um sexto, um sexto, né? Até que eu cheguei aqui com seis sextos. Então minha quantia é os seis sextos. O que eu dei? Eu dei um sexto, né? Por isso que eu dividi em seis partes, porque eu dei um sexto. Se eu tivesse dado dois sétimos, eu dividiria a minha quantia em sete partes iguais. Dei um sexto, divido a minha quantia em seis partes iguais, tá certo? Dei um sexto, olha aqui um sexto. É um em cada uma coisa dividida em seis. Dei um sexto, perfeito? Que possuía um pobre. Depois dois quintos do resto. Aí olha só o detalhe. Sobrou, bom, essa aqui, esse marronzinho já está fora. Eu já dei isso aí. O que sobrou comigo? Sobrou um, dois, três, quatro, cinco partes. Não é isso? Aí eu dei dois quintos. Ou seja, eu dei duas partes em cada cinco. Aqui não são cinco partes. Dois quintos dessa coisa dividida em cinco partes são esses dois pedaços, porque agora cada pedacinho desse, olha só, é um quinto. Eu dei dois quintos aqui, dois quintos. Essa parte laranja aqui, perfeito? E por último, olha, eu tinha isso aqui, hein? E por último, dei metade do que me restava. Aí eu já marquei aqui, olha, eu não tinha três quadradinhos desse. Eu dei metade, aí dividi por dois, olha aqui. Por isso está tudo dividido por dois para isso aqui, está certo? Olha, eu dividi então por dois, eu dei a metade, essa amarela, então eu dei também. Olha o que é que me sobrou. Me sobrou esses três quadradinhos, esses três espaços em branco. Isso é que me sobrou. E ele fala aí, olha, se tenho ainda 150. Isso quer dizer o seguinte, olha, esses três brancos somam 150. Eles são iguais a 150? A gente sabe que eles são entre si, eles são iguais. Se cada um desses, olha, se os três 150 e eles são iguais, cada um deles vale quanto? Cada um deles vale 150 dividido por três, cada um deles vale 50. E aí eu descubro que aqui é 50, 50, 50. Os amarelos que estão acima, claro, também são 50. Olha aqui, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Eu, na verdade, quando eu dividi aqui por dois, eu passei a dividir a minha unidade não mais em seis partes, e sim em 12 partes iguais. Então, eu estou descobrindo o seguinte, olha, esse pedacinho que vale 50 é um dozeavos. Se um dozeavos vale 50, todos eles, ou seja, 12 pedaços, não é isso? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pedaços. Valerão quanto? 12 vezes, cada um deles que é 50, 12 vezes 50, 600 reais. Eu tinha no bolso 600 reais. Minha resposta confirmando o que nós já tínhamos visto na videoaula anterior. Perceberam, gente? Aqui eu fiz usando o quê? Usando gráfico. Só conversando e raciocinando. Perfeito? Recordando rapidinho. Se eu dei um sexto, é porque eu dividi a minha quantia em seis partes iguais. E dei uma dessas partes. Dei um sexto. Sobrou cinco partes. Então, quer dizer agora o seguinte, cada uma dessas partes que sobraram equivale a um quinto. Não é isso? Um, dois, três, quatro, cinco sobrando. Cada uma delas vale um quinto. Um quinto, dois quintos. E foi o que eu dei na segunda vez. Não foi isso? Dois quintos. Me sobraram esses três quadradinhos aqui. Olha só que pena. Sobrou esse quadradinho. E aí eu resolvo dar metade do que sobrou. E aí eu fiz isso. Eu tinha três quadradinhos. Não dá para dividir por dois o três, a nível de fração. O que eu fiz? Dividi todos eles ao meio. Ó, dei essa metade, dei essa metade, dei essa metade. Eu dei metade disso tudo. Se esses três valem 150, é fácil descobrir que cada um desses aqui vale 50. E aí ficou fácil resolver o problema. Perfeito? Então, por quê? Se aqui é 50, aqui é 50. Olha lá. 100 mais 100, 200 mais 100, 300 mais 100, 400 mais 100, 500 mais 100, 600. Nossa resposta é certa. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre, né? Para estudar, pesquisar o tempo que você achar necessário. E o importante é que o nosso site é um site 0800. Você não paga nada para estudar em nosso site. Perfeito? Não tem área restrita, não tem login, nada disso. Nosso site é verdadeiramente gratuito do início ao fim. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil. Aqui dentro do portal YouTube, dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, poderá comunicar a vocês. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui. Esse link vai te levar a página. Nessa página, quando você clica em Quero Me Inscrever, o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado e a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.